Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar aqui que, olha só, a minha escola lá, a Escola Politécnica da UFRJ, onde eu me formei, vai mexer no curso de cálculo para reduzir taxas de reprovação. Pô, por que não fizeram isso na minha época, cara? O curso de cálculo lá na UFRJ é puxado, tá? Muita gente reprovou. Eu tive amigo meu que entrou, reprovou cálculo dois, quatro vezes, foi jubilado e foi embora. Essa notícia foi sugerida por Fnord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu também tive muita dificuldade de passar, mas felizmente consegui passar sem problema nenhum. Tive mais dificuldade em física. Física também é muito puxada lá na UFRJ. Enfim, olha só o problema que eles estão tendo aqui, né? Eles estão dizendo que 70% de reprovação da turma não é normal. Pô, na minha época era mais ou menos isso também, pô, o pessoal reprovava pra caramba em cálculo lá. Não sei se era 70%, mas reprovava muita coisa em cálculo. Enfim, e aí estavam falando aqui que o grande problema que eles têm é o seguinte, que olha só como é que a coisa encaixa, né? No curso André Rebouças, que aliás, André Rebouças, vocês sabem, foi um engenheiro negro aqui do Rio de Janeiro, que foi muito importante, fez várias obras aqui no Rio de Janeiro, são de autoria do André Rebouças. E, até onde me consta, ele sabia muito de matemática, é muito bom em matemática. E aí, o que está acontecendo lá, né? Por que está esse problema? Eles estão dizendo que isso é uma forma de racismo institucional. lembra, agora você tem um monte de vaga na UFRJ que é por cota. Então, não é que as pessoas negras tenham dificuldade com matemática, não é isso. O problema todo é o seguinte, como entra por cota, entra o pessoal que teve menor estudo antes, né? Então, a pessoa naturalmente tem mais dificuldade de encarar o cálculo. O cálculo é uma matéria difícil, não é uma matéria fácil, não. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo aqui, olha só, o número de alunos negros que se formam no curso de engenharia é de aproximadamente 42%. Caramba, está muito bom, pô, na minha época. A minha turma, quando eu entrei no UFRJ, entraram 60 pessoas, formaram 4. Da turma que entrou comigo, formaram 4 pessoas. Está muito melhor hoje em dia, pelo visto. Em conta dos alunos brancos, é de quase 90%. Ou seja, eu entendo o que ele está dizendo aqui, que a taxa de sucesso é a quantidade de pessoas que chega no final do curso, né? Então, mas isso aqui não é surpreendente, porque é aquele negócio, engenharia é uma atividade que tem, a matemática na engenharia é muito puxada mesmo. E quando a pessoa entra sem ter uma formação prévia adequada, ela acaba tendo esse problema. Não é problema de raça, não é que a raça não tenha capacidade de fazer isso. É a questão que a pessoa entra com uma nota menor, justamente indicando que ela não teve uma preparação tão boa para entrar nesse curso, né? E aqui, aí você vê qual é o problema, né? Eles estão querendo mudar o curso de cálculo, ou seja, vão ter que facilitar alguma coisa no curso de cálculo para a galera passar, para não reprovar o pessoal. E aí que você vai ter o problema maior, no final das contas, que é aquele que eu falo sempre, né? Que é, você vai ter que começar, aí você vai estimular o racismo no final das contas. Por quê? Porque quando formar o pessoal no final, você vai formar o pessoal que fez o cálculo do jeito certo, né? E o pessoal que foi ajudado pelas cotas até o final. Ou seja, o pessoal que, veja, não é culpa das pessoas. Elas já entraram na faculdade com um déficit de estudo, de conhecimento, de matemática e coisa e tal. Então, a dificuldade é essa, né? É difícil você recuperar isso na faculdade, né? E daí, ou seja, só que o que acontece? Para a empresa que vai contratar no final, eles sabem que existe esse problema agora. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor que exista um aluno negro muito bom de matemática, um André Rebouças da Vida, que é muito bom de matemática e coisa e tal, e ele entrou por cotas, mas ele não tem problema com isso, não. Ele consegue passar em tudo lá, passou em cálculo e coisa e tal. Chegou no final do curso, ele deveria ser tão bom quanto qualquer outro ali, porque terminou o curso na UFRJ. Agora, se eles estão refazendo a questão do cálculo para ajudar o pessoal negro a passar de ano, repara o que vai acontecer com o pessoal na hora da contratação. As pessoas vão olhar e falar, ah, você formou na UFRJ? Ah, a sua pele é desse tipo? Ih, caramba, é sinal que o cara foi ajudado para passar, não tem a mesma capacidade. Repara como é que esse tipo de coisa, que foi feito em tese para ajudar a combater o racismo, acaba provocando esse tipo de problema, né? É o problema que não fecha, né? Se você contrata, se você chama para a universidade as pessoas que passaram na nota, que tiveram a melhor nota, não tem problema, porque vai ser todo mundo capacitado. Eu brincava disso com o pessoal na UFRJ, né? Porque você sabe, quando você entra na faculdade também, tem o pessoal que passa mais fácil nas matérias e o pessoal que fica para trás. Eu era da turma que ficava para trás, né? Nunca consegui facilidade, sempre tive que me esforçar para caramba para passar na coisa. E aí é curioso, porque eu falava para o pessoal, né? Que aquela turma ali que tem um pessoal muito inteligente, o pessoal mais ou menos, o pessoal que fica para trás, que acaba... Muitos desistiram também, né? Embora você tenha aquilo ali, se você olhar a história pregressa da minha turma, era todo mundo CDF na escola. Todo mundo tirava notão no segundo grau. Aí passou para o UFRJ, aí na UFRJ você tem de novo essa distribuição. A distribuição não muda, você continua tendo o CDF, entre o CDF ali na UFRJ, entendeu? Enfim, é curioso isso, né? Agora, o que acontece? Se você relaxa o padrão de entrada, você cria uma coisa fora do padrão, né? Aqui, ó, reflete automaticamente aqui. O pessoal tem mais dificuldade de passar. Tem mais dificuldade de passar porque é negro? Não, não é. Os caras têm tanta capacidade de matemática, quanto branco, quanto japonês, quanto indiano, quanto qualquer coisa. O que falta, o que faltou é a formação anterior, antes de chegar na faculdade. E aí o que eles vão fazer aqui? Eles vão empurrar com a barriga de novo. Essa coisa de entrar por cota já é um empurrão com a barriga, né? Ou seja, ah, o pessoal tem uma formação mais fraca antes, então vamos abrir, baixar o critério pra eles, né? Aí tem lá a entrada por cota, o pessoal entra na faculdade na expectativa que vão chegar na faculdade e vão recuperar esse tipo de coisa. E não recupera. O que eles estão percebendo aqui é que recupera uma parte, né? Uma parte recupera. O cara, inevitavelmente, na faculdade, o cara tem que correr atrás de estudar muito, então ele acaba recuperando um pouco do que ele perdeu. Mas não é o suficiente, né? Dá pra ver aqui que é um problema realmente. Mas o problema não é o cálculo, não é o cálculo que é racista. O problema é muito anterior, né? É justamente ver em leis da formação básica. O Bolsonaro que estava certo nisso. A questão toda no Brasil é investir em formação básica. E isso é o mais importante. Tem que parar com esse negócio de ficar focando em faculdade, em fazer faculdade, então investir em alfabetização. Primeiro ano, segundo ano, ali que está realmente onde surge a dificuldade no aprendizado do pessoal, né? Enfim, eles vão certamente fazer alguma coisa aqui. Está um monte de gente do PT querendo fazer coisas aqui. Eu temo que isso acabe piorando a situação como eu expliquei, né? Porque vai acabar evidenciando esse tipo de problema que você tem formandos de qualidades diferentes no final das contas. Eu não sei qual vai ser a solução que eles vão dar. Pode ser que a solução seja, sei lá, diminuir a nota de corte ou facilitar o cálculo, não... Mas aí, olha só, aí vai prejudicar todos os formandos da engenharia, né? Porque o pessoal, no final das contas, o fato de você ter passado numa aula de cálculo, mesmo que você não use o cálculo, significa que você tem a capacidade de organizar seus pensamentos, de consultar a fórmula, fazer integral, saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Essa ideia de que muita gente até fala assim, ah, mas eu nunca usei a fórmula de Bhaskara. Nossa, aprendi, nunca usei isso e coisa e tal. E é uma ilusão que você está tendo, porque o fato de você ter aprendido fez com que você entendesse como é que funcionam relações matemáticas, fez com que você entendesse como é que você faz para calcular aquela coisa ali. Então, sim, você acaba usando mais fácil. Você percebe isso ainda mais quando você entra no cálculo da engenharia, que você tem um monte de fórmula maluca, bem mais avançada, né? Cálculo diferencial, integral, coisa e tal. Stokes, Green, enfim, McLaureen, série de McLaureen. Putz, deu até uns pesadelos aqui agora. E o fato de você ter que lidar com isso com muito tempo acaba te dando facilidade em você lidar com números de forma geral, né? Mas, enfim, a solução de investir nos primeiros anos, no início, na base, eu acho que me parece mais certa. Mas, enfim, parece que o Brasil já se comprometeu com essa coisa de bolsa mesmo, de cota, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro Clique no botão Seja Membro